O aeroporto para Sintra é de extrema importância para a economia local, vai ser um balão de ar de oxigênio na economia local, principalmente no turismo, também na economia do mármore, por exemplo, apanha a zona de Perpinheiro, enfim, acho que a capacidade hoteleira terá de ser aumentada e terão de ser aprovados alguns projetos. Falando exatamente aqui, São Pedro tem um projeto hoteleiro que, redimensionado, irá beneficiar imenso esta freguesia, estou a falar da Quinta de Santa Teresinha, enfim, temos as praias, enfim, temos o manancial de coisas boas aqui em Sintra, que as pessoas, ao fixarem-se aqui, poderão usufruir com aquela calma que noutros sítios não conseguirão. Depois há os contras, que é os ruídos, enfim, mas isso terá de ser estudado, terá de ser programado, terá de ser visto, temos os técnicos para isso e também a capacidade de emprego que poderá vir para Sintra, portanto, podemos aumentar bastante o emprego em Sintra. Será um grande estímulo para que as pessoas venham a Sintra com mais força. Uma grande saída do nosso Presidente Fernando de Seara ao trazer o aeroporto para Sintra.